O Presidente da República realiza sua primeira presidência na diáspora com uma deslocação de sete dias aos Estados Unidos da América. José Maria Neves parte amanhã à noite e já tem agendado encontros com membros da comunidade cabo-verdiana, líderes de projetos sociais e presidentes das câmaras. A deslocação do Presidente da República aos Estados Unidos da América será a primeira presidência de José Maria Neves na diáspora. Não será uma visita de Estado ou de trabalho, mas um marco importante no exercício da presidência, que para Neves servirá de reforço para melhorar a participação da diáspora no desenvolvimento de cabo-verde. Esta é a primeira presidência na diáspora do Presidente da República. Eu assumi o compromisso de ser o embaixador da República, estar em... todo o mundo para promover a República e ser também o ouvidor-geral da República. E enquanto isso, terei de estar aberto à audição de todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos aqui nas ilhas e na diáspora. José Maria Neves parte esta quarta-feira para uma viagem de sete dias, tem na agenda encontros com a comunidade cabo-verdiana, empresários, líderes de projetos sociais e com os presidentes nas câmaras dos Estados de Connecticut, Massachusetts e Rhode Island. Estarei com todos os segmentos da sociedade cabo-verdiana nos Estados Unidos da América, particularmente em três estados, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. e estarei com a academia, professores universitários, professores de escolas secundárias, estarei com estudantes universitários e estudantes do ensino liceal, estarei com jovens empresários, jovens empreendedores. A primeira presença na diáspora será também uma boa oportunidade para José Maria Neves exercer a sua magistratura de influência para trazer novos investimentos para Cabo Verde, sobretudo dos jovens empreendedores. Também estarei com empresários de ascendência cabo-verdiana para discutirmos o empreendedorismo na diáspora e o empreendedorismo também em Cabo Verde. Como é que pode investir, como é que se pode promover o investimento aqui em Cabo Verde. Estarei com igrejas, com organizações não governamentais, com associações de cabo-verdianos em vários pontos desses três Estados. Depois dos Estados Unidos da América, José Maria Neves tem em mente outras deslocações para países africanos e para a Europa, para a presidência na diáspora, uma forma de estar mais perto da comunidade cabo-verdiana lá fora. Obrigada.